Bom dia pessoal, é um prazer o convite estar aqui, poder falar um pouco da nossa empresa e discutir um pouco de varejo que é o que a gente nasceu fazendo. Obrigado Léo pelo convite, obrigado ao pessoal do e-commerce e a gente vai procurar esclarecer um pouco da nossa história no varejo. Eu vim aqui para falar um pouco mais de varejo, porque de e-commerce eu ainda sou criança e estou aprendendo aqui com o Léo, mas nós vamos chegar a acontecer. A empresa foi fundada, Colombo foi fundada em 1917, o meu avô foi o fundador da empresa que ficava na rua direita esquina com a rua Líbero Badaró. Aqui no Central. Aí veio a sequência do meu pai, que tinha uma cultura de ter uma única loja, nós tínhamos três funcionários e essa cultura ficou até 1991. Eu entrei em 1983 e junto com o meu irmão Paulo, que entrou em 1986, nós abrimos a nossa primeira filial em 1991 no Shopping Center Ibirapuera. O gozado que hoje é muito bonito falar em classe emergente, estou ouvindo ele dizer que vai ter o Renato Meirelles que fala muito bem disso, de classe C, mas em 1990 isso era palavrão. Acho que muitos de vocês aqui não eram nem nascidos, mas em 1990 você fala que abriu uma loja em shopping center e que você ia trabalhar para a classe C, tinha 200 não, não, você vai para o comitê que eu não sei se a sua marca vai estabelecer no nosso shopping que procura e etc e etc. E hoje, aqueles que disseram não, te chamam, pelo amor de Deus, sem vocês não tem shopping, porque esta é a classe que mais cresce e não a nível nacional, a nível mundial. E acho que a mesma coisa a gente tem que trazer isso para o mundo virtual. Falar que o preço... Onde é que nós estamos, Léo? Hoje entram na loja 3,5 milhões de pessoas. A gente faz, realiza 600 mil vendas por mês. Nós tivemos, nesse sábado, do Dia dos Pais, o nosso recorde, nós vendemos para 100 mil pessoas. Nós fizemos, realizamos 100 mil vendas. Isto significa a final da Copa do Mundo, quase vezes dois que entraram na loja. Então, isso nos dá um orgulho e uma satisfação muito grande, porque tem um lado social também envolvido. Do primeiro emprego, do acesso ao vestuário desta classe emergente. Então, isso nos gera também o lado social de bastante importância. Obrigado. 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 Obrigado.